Seu Joaquim não se conforma com o furto da Chiquinha, a porca de estimação que estava há dois anos com a família. Segundo o dono, o animal foi morto no chiqueiro do sítio. Pegaram e levaram a pobre da porca embora, mataram aqui dentro do chiqueiro e levaram embora. Era de estimação, né? Vai estar doido, foi um dos anos que eu tinha ela, desde que eu perei do coração, eu não tinha nada que fazer, então o meu negócio é que o treino dá lucro, você põe gasolina, compra farelo, junta lavagem, traz, trata cedo, de tarde, vem lavar chiqueiro. Não tem nem cheiro, vocês podem ver que o meu nem cheiro dava. Segundo o seu Joaquim, chovia muito na hora que os suspeitos vieram até o sítio para furtar e matar a Chiquinha. Os vizinhos acabaram não ouvindo nenhum barulho, eles só deram falta da Chiquinha já quase às seis da manhã. Criar ninguém quer não, correr atrás com lata de lavagem, gastar gasolina, lavar chiqueiro, isso ninguém quer, mas depois que já está assim, aí eles vêm e levam, é muito doido. A neta do seu Joaquim, que tem oito anos, também sente falta da Chiquinha. Eu gostava muito dela, mas aí veio alguém que matou ela. O que você achou disso? Eu achei muita dor dela. Tristeza para toda a família. Para Ana Paula, que é filha do caminhoneiro, fica a revolta. Mas a gente fica bem chateado, principalmente pela questão de ser de estima e ela taprenha, né, uma brutalidade que fizeram com ela. E agora, seu Joaquim quer descobrir quem teria cometido a ação. Isso aí é gente que não tem o que fazer mesmo, é uns despreocupados e vem metendo a mão nas coisas ali. Mas não tem problema não, eu não chamei a polícia, eu não chamei nada, chamei só a reportagem. E eu vou descobrir quem que é. E não quero receber não, ele vai pagar. E eu vou descobrir quem que é.